Saudades, afinal de contas, é pouco tempo, né? Daqui a pouco ela já tem que estar de volta à Europa, ao trabalho. Então, um tempinho com a mãe... Ah, tá daqui uns 40 dias só. Ah, você que é bolivinha. 40 dias? Quem quer que a gente seja campeão aí, que eu vou dando 40 dias aqui. Não, dia 2 tá indo embora. Dia 2 agora? É, menina. Ô, não. Rapaz, eu não sei. Eu ainda tô da folga, até aparecer algum clube. Você tá sem clube. Ela jogou o Mundial sem clube. Arrasou no Mundial, né? Duvido que ela fique sem clube. Mas sabe o que é isso? Salário muito alto. Salário muito caro. O pessoal vai encontrar na canal. Assim não. Mas eu vou dizer que o Mundial, rapaz... Vão pagar. Depois é aquele novo... Bom, a gente tá recebendo aqui Mayara, Dara, Elayne, Nossa Psico, Alessandra e Nosso Doutor Leandro. Nossa Psico é um negócio que fica assim meio... Os pessoal acham em casa, como assim Nossa Psico? Ele é Nossa Psicóloga, mas o apelidinho dela é esse. Psico tem a menor que Psicóloga. Bom, a gente vai pra uma rápida parada. Já, já a gente tá de volta e você vai ver as três melhores defesas desse Mundial. Não saia daí. Esporte interativo, a emoção que o Brasil merece. A gente tá de volta e hoje a gente tem aqui uma linha super especial. O nosso monstro sagrado. Na nação, André Reni, a voz do handball no Brasil. Sim, sim. Nossas jogadoras brilhantes Mayara, Dara e Elayne, a psicóloga Alessandra Dutra e o Dr. Leandro, eles estão participando com a gente hoje pra gente comemorar esse título num dia histórico. E daqui a pouquinho eles vão sair daqui e vão direto pro Maracanã. Eles vão receber uma homenagem lá onde vai acontecer o jogo das estrelas do Zico, que também tem transmissão ao vivo do esporte interativo e tem uma surpresa muito bacana. Eles serão homenageados no grande palco da final da Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, quem já viu a bola da Copa FIFA de 2014? A brazuca tá bonita demais e está com a cara do Brasil. Quer levar uma dessa pra casa? Então dá só uma olhada como é fácil. Todo mundo sabe que a bola da Copa do Mundo FIFA de 2014... ...a brazuca, então não pode perder tempo, aproveite. Bom, seguindo aqui com o nosso febre de handball, quero fazer uma proposta pra vocês. Durante esse Mundial, o André Henning, ele deu apelido pra todo mundo, né? Vamos combinar aqui, olha o tamanho da criança, rolha de poço com todo respeito, pega o chocolate e mostra aí pra nossa amiga. Teve de tudo, então quero que vocês mostrem que vocês também são criativas e até o fim do programa a gente vai ter um apelido pro nosso André Henning. Pra mim? É claro, pequena, gigante... É, só pode ser com a careca. Não, você não vai fazer com a careca, é coisa, é de vocês, vocês vão cochichando aí entre uma parada e outra e no final a gente descobre qual vai ser esse apelido. Bom, a gente prometeu e agora a gente vai dar uma olhadinha nas três melhores defesas desse Mundial, é de arrepiar. E como manter um terceiro destaque nesse jogo, nos dois primeiros jogos brasileiros tivemos dois melhores atletas, que foi a Bárbara e a Fernanda, e hoje, pelo jeito... Meu Deus, que defesa inacreditável! Pra trás, Christian Sen, lá na ponta... Bami! Pega, 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 Gabi! Que beleza, que espetáculo! Que raça, menina! Que raça, o Brasil inteiro foi junto com você nessa bola! O Brasil inteiro foi pra recuperar... Eu acho que essa bola é... A Cerva vai empatar contra a Mia Novich! Não vai empatar coisa nenhuma! Maísa! Agora a Neves só foi ter que reconhecer a corrida da Dani Piedade, o que ela fez pra chegar nessa bola e atrapalhar a Mia Novich, foi a menor unidade! Foi mesmo! Aí, três grandes defesasas, né? A Dani, nossa senhora! Igual você na maratona! Ela é ruim! Bom, a gente viu essas defesas, eu acho que é o momento pra gente registrar também a importância das nossas goleiras, né? Isso a gente falou muito de fora, mas queria saber de vocês, como grupo, como jogadoras, qual foi a importância da Babi e da Maísa e da gente ter as duas em momentos tão excelentes, quando uma titubeava num jogo, a outra vinha e pau, tinha jogo que as duas entravam pegando tudo, como é que foi pra vocês? Eu posso dizer que, assim, minha opinião bem particular, tá? Foi crucial o trabalho das duas e em momento nenhum da competição e até mesmo na fase de treinamento antes do Mundial, a gente teve duas goleiras, a gente teve uma goleira, mas esse Babi praticamente foram uma só, porque uma não tava bem, a outra tava bem. Uma não tava tão bem, porque acho que elas mantiveram uma regularidade muito grande, então, tipo, foi detalhes que uma ou outra foi se destacando mais, mas, assim, a todo momento as duas foram uma só e eu acho que isso ajudou o gol, porque a gente sabia que esse Mundial a gente apostou por detalhes, né? E a defesa foi um dos detalhes. Defesa, não só a defesa, né, as sete jogadoras de linha, mas o gol. E as duas conseguiram se destacar porque é um mundo à parte, elas conseguiram não depender tanto da defesa, porque quando a defesa errou, elas estavam lá e isso acabou dando muita confiança pra defesa, porque fazia com que a gente pensasse, não, a gente pode errar, porque ali atrás tem goleira. Então, isso foi crucial, assim, a Babi e a Maísa, pra mim, os nomes desse Mundial, dentro de quadro e fora de quadro, como uma goleira só. Eu não consigo falar a Babi ou a Maísa. Babi e Maísa, não tem como. E não é à toa que a Babi foi eleita a melhor goleira desse Mundial, né? Na seleção do campeonato, ela foi escolhida como a goleira do campeonato e poderia ter sido ela ou poderia ter sido a Maísa, como você bem disse, porque as duas jogaram muito. Agora, ainda nesse assunto, Elaine, a gente percebia, é sempre que uma defesa saía, havia uma vibração, assim, do tamanho do mundo e que contagiava todo mundo que estava ali presente. Isso é importante, né? Isso influencia diretamente no jogo. Como é que é essa relação do olhar, né? De fazer a defesa e ter vocês ali pra vibrar junto, como é que é isso? Isso influencia muito, porque tu tá com muita vontade. Tu já tá lá no jogo, pau a pau, mundial, com chances de medalha, então tu já quer muito. E tu olhar pro banco e a mulher toda louca, levantando e te puxando. E eu me sentia muito bem quando eu fazia isso. E no decorrer dos Jogos da Dara, que veio e falou, Ai, xixi, xixi, eu gosto tanto quando tu fala. E eu sentia que ela olhava pra mim. Então tu pensa. Cá Vita, Cá Guilherme, e que hoje se tornou minha amiga, que é ídolo, que era mesmo, e é ainda. Então ela olhava pra mim e eu via no olho dela, assim, a energia. E eu sentia que eu passava. É tanto que acabou o primeiro jogo, eu fui pra Lela e eu tô tão fraca. Parece que eu deixei o meu ponto lá aquele jogo, porque foi mesmo, assim, tudo que eu podia dar. Eu acho que foi isso que deu tudo certo. Porque cada um deu o que podia dar. Cada um deu tudo o que podia dar. E no handball, goleira muda jogo, né? Eu nunca fui um especialista em handball, nunca joguei handball. E no Mundial de 2011, eu comecei a me aprofundar e a Zezé foi quem me falou. A Zezé falou, André, goleira no handball muda jogo. E a Xana mudou o jogo contra a França. Aquela virada sensacional. Porque a Xana entrou e fechou o gol. E a Zezé do meu lado, ela falava, André, goleira muda jogo. O Brasil vai virar esse jogo. O Brasil vai... Já vi a Xana virar muito jogo. E elas tiveram também a Xana com o espelho como referência, que é um nome monstro sagrado do handball, né? E goleira no handball muda jogo. E essa vibração também faz parte desse trabalho psicológico, né? Queria que você explicasse um pouquinho ali sobre isso, né? Quanto é importante sorrir, vibrar, pra não entrar num clima bad do jogo, né? Uma das estratégias que nós montamos foi trabalhar por posição, né? Porque a gente queria que, assim, uma coisa que nós estudamos pra esse mundial foi... Elas já tinham aprendido durante três anos a competir, mas não a combater, né? Então, assim, esse mundial estava convidando as nossas meninas a serem combativas. Então, a gente... Uma das estratégias que nós utilizamos foi de trabalhar mesmo por posição e juntar. Então, por exemplo, as goleiras. A gente sabe... Tinha estudado as duas. Nós tínhamos duas goleiras completamente diferentes, com personalidades diferentes, com habilidades diferentes. E que, na verdade, motivava a defesa de formas diferentes. Só que a maneira também como elas se comportam contagia a defesa, né? Então, uma coisa que eu tinha pedido pra elas... Número um, regra número um, né? Não ficar dependente da defesa. Vocês têm que se independentizar da defesa. A Mayara foi a minha co-psico, né? Ela estava em alguns momentos importantes, e vocês estão falando isso, né? E, outra coisa, competir ali não era o principal. O principal era combater. Então, não existia a goleira A e a goleira B. E também não existia uma goleira C, onde você se espelhava. Você tinha que ser a goleira D. Quer dizer, ir além, né? Então, o objetivo das duas era que elas punissem as forças pra se tornar uma só, pra ir além da C, né? E isso foi o trabalho que nós fizemos especificamente com as goleiras. Com as privôs, fizemos um trabalho com as centrais. Com cada posição foi importante. E, enquanto o banco, o banco reflete muito. Eu, principalmente, quando estou observando as outras, eu olho muito o banco. E vejo, na hora que o banco está assim, eu falo, hum... É a hora que elas podem aproveitar, se a adversária está assim. Então, como elas têm essa vibração muito forte, o olhar delas é um olhar muito forte. Elas olham uma pra outra e se alimentam energeticamente disso. Tanto faz aí, né? Vibrem o tempo todo. Ajudem o tempo todo. Se não, dentro de quadra, no banco, vocês vão ajudar. Todo mundo vai jogar o tempo todo. Ou dentro, ou no banco. Bom, vamos para mais uma rápida parada. Rapidinho a gente volta. Na volta a gente vai falar sobre a melhor jogadora da competição, que é brasileira. Desculpa, né, gente? ...no grupo, né? E é muito bom. Acho que ela está irradiante, comemorando com a família. Poder comemorar com a família esse prêmio e a medalha, né? Eu acho que não podia ser melhor para ela. É, teve um jogo que ela pegou, ela teve que sair, né? Ela foi expulsa. Sim. E foi no finalzinho. Conta quem que foi? Não foi o jogo da Dinamarca. Dinamarca. Foi o primeiro da Dinamarca. O problema é que era um jogo importante, porque era um jogo de definir o primeiro lugar do Lunes. Se o Brasil perdesse, o Brasil iria cruzar de um lado bem complicado da chave. Podia cair até para terceiro, né? Podia cair até para terceiro. Provavelmente cairia se perdesse o jogo por causa do saldo. E naquele jogo, simultaneamente, estavam jogando Montenegro e Holanda. É, Montenegro entregando a... Montenegro estava entregando o jogo claramente. Entregando. Quando, acho que eles perceberam que o Brasil tinha atropelado a Dinamarca, eles falaram é melhor a gente fugir do Brasil. É melhor a gente ganhar essa bodega aqui e ganharam e depois tomaram. E não deu não adiantou nada. Mas ali acho que o Brasil começou a ganhar mais respeito. E você não começou a dinamarca. Fuguetasso! Fuguetasso da vida. Porque, porra, tiveram alguns jogos que o tiro... E a Zezé falava muito isso. Duda não precisa ir lá depois dos nove metros. Aqui dos dez a bola está entrando e joga daqui. E ela vem de longe. E ela vem... Ainda mais a Zezé. Ainda mais a Zezé. Que arremessou dos doze. Então. Eu brinco. Eu falo, nossa, ainda bem que eu jogo no time da Duda. Não estava para ficar na frente, não. Além do arremesso corte dela, né? Tem as pernas. Quando ela vem para arremessar, ela acerta todo mundo que está para o lado. E quando ela vem de frente, ninguém para. E ela deu-lhe uma pancada lá. Mamute. Na final. E esse foi o lance mais importante dessa partida. Foi esse. Porque a Mamute estava resolvendo todas lá embaixo. Todas, todas. Ela saiu e ficou quase em cinco minutos fora. O ombro, né? Se não me engano. Não sei o que lá. O quadril é. E ainda voltou. Lindona lá. Você abriu o gol para ela. Ela jogou para fora. Jogou para fora. Agora, a Duda é muito importante na defesa, né? Vocês fazem uma dobradinha ali, né? Como é que começou ela? Olha, coincidentemente, eu comecei na seleção com a irmã da Duda, com a Ana Amorim. A gente era defensoras da seleção júnior. E agora eu tenho prazer de falar com a Duda, realmente. Quer umas palavras da Mayara. Eu faço isso porque é uma lutadora. É uma pessoa perfeccionista a extremo. Treina demais. Quer sempre acertar tudo. E, né, foi para esse campeonato, né, no começo com a lesão, voltando de uma lesão, não tão confiante, preocupadíssima com a parte física, com a parte técnica, porque já estava há um tempo parado. Foi reconquistando a confiança. O grupo sempre acreditou nela porque é craque, é boa, é a melhor. Acho que nós já sabemos, né? Você olha para o time, você sabe que a Duda, eu falei para ela no primeiro jogo, né? Que até foi um trabalho da Alessandra que a gente precisava falar para as nossas companheiras do que elas tinham, né, de melhores do que ela era. Porque a gente, que confiava. E eu peguei para a Duda, peguei na mulher e falei, meu, você é a melhor. Não tem para eu ser. Isso antes do campeonato começar. Você é a melhor. Bota na tua cabeça que tu é a melhor. Eu tenho muita segurança de jogar do teu lado, confio muito com você no meu lado. Sei que eu posso errar, sei que eu posso acertar que tu vai estar ali. E minhas reverências na Duda, porque realmente esse campeonato foi show. E vocês combinam ali, ó, tu dá uma cotovelada para cá, e dá uma cotovelada para lá? Ah, tem, né? Sempre tem aquela coisa de, pô, vou jogar para o teu lado, fecha comigo. Pode vir com o cotovel um pouquinho mais alto, se preocupa não que ela é forte, pô, a mamute, né? Forte, mas não dá para aliviar. Não dá para aliviar porque o negócio ia complicar. Mas sempre tem uma combinação ali. E para você, Elaine, como é que você olha esse momento especial, você vivendo esse título, carregando essa medalha? A gente sabe que você também recebeu muitas homenagens lá na sua cidade, quando você voltou para casa, jogando ao lado de várias craques, gerações diferentes, né? Meninos que vêm de gerações diferentes, como é que foi para você isso tudo? Ah, foi desde a minha primeira fase lá em Santos, foi, eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida em 2013. Porque eu acompanhava tudo da seleção, eu sempre fui apaixonada, desde o tempo da Zezé, da Meg, de todas. E desde quando eu cheguei, elas me trataram super bem, sabe? Elas se permitiram ir me conhecer, foi isso que eu senti. A Dara foi a que mais está na sua casa. Então, a Lê, todas, e eu, tinha treino que eu falei para a Lê, parecia que eu não acreditava. Eu treinando, passava boa, olhava, meu Deus, a Dara, a Mayara, a Lê, a Babi, eu ficava assim, perdida. Aí, a gente foi para a Alce, na segunda fase, e eu não tinha visto a Duda ainda. Que, meu, merece todos os parabéns da gente, e do Brasil inteiro, por ter sido a melhor. E a Lê, que ela fica observando a gente no treino, Elane está deslumbrada pela Duda. A bola, eu me posicionava para receber a bola, mas quando a bola vinha, eu olhava para ela. Quando ela foi se apresentar para você? Aí, quando ela foi se apresentar, eu estava já ensaiando, né? Ela simplesmente chegou lá no quarto, e falou, oi, oi, tudo bem, você, oi, 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 sim. Então, eu só aprendi muita coisa, e foi uma experiência, assim, que não se compara, a gente teve uma reunião com a Lê, que na Liga Nacional, eu fiz uma ótima liga esse ano. Mas é diferente, porque a Europa é diferente, a experiência, a bagagem, esse peso nas costinhas delas aqui, é muita coisa. Então, eu pude aprender muita coisa, eu suguei tudo o que eu podia, perguntava, era chata, às vezes, incomodava. Mas eu acho que o que eu pude pegar, assim, para aprender mesmo, tanto como pessoa, como atleta de responsabilidade, elas, o meu maior espelho, assim, acho que ninguém, o mundo inteiro, vai ter mais sorte do que eu. Muito bacana. Bom, a gente está apertadinho já, porque nós também precisamos correr para o Maracanã. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que não foi fácil, cada um estava na sua cidade, com a sua família, curtindo a praia, curtindo o namorado, o noivo, a família inteira. Então, eu queria agradecer a vocês, para a gente terminar rapidinho, eu queria que uma só dissesse qual foi o apelido que a gente disse aqui. Vai dar a linha, vai dar a linha, vai dar a linha, vai dar a linha, é a capitã. Muito carinhoso, muito carinhoso. Para a gente, você é o nosso doutor grudo handball, do meu malvado favorito. Ah, bonitinho. Olha que lindo, é a cara do meu malvado favorito, não? Agora é carinhoso. A gente tem um tempinho para saber de você, claro, qual foi a emoção de narrar esse Mundial de Handball, e de estar aqui com elas hoje, de ser a voz de Handball, de contar para o Brasil inteiro, gente do Norte e do Sul, o quanto é bacana a história dela. Eu falei, estava conversando com a Dara, foi uma das maiores tristezas da minha vida profissional, o jogo contra a Espanha no Mundial de 2011. Eu saí da cabine triste da vida, porque eu sentia que o Brasil podia ter ido mais longe. Mas eu tinha certeza que o momento delas ia chegar, e junto o meu. Eu fui na carona, só. Eu só fui na carona. E tudo o que elas estavam se sentindo lá, e eu sentindo aqui, eu tentei passar isso. Acho que consegui um pouquinho, porque eu realmente me emocionei nos jogos, eu realmente passei mal nos jogos, e a minha reverência é para vocês, porque vocês mudaram a minha vida. Tem muita gente falando, tem muito narrador falando da Copa do Mundo que vem aí em 2014. A minha Copa do Mundo já foi. Foi com vocês. Bom, deixa eu chegar para cá, para a gente ver o nosso Henrique Marques, vamos ver se ele já aparece aqui para a gente. Maracanã, estamos indo todos para lá daqui a pouco. A gente vai passar a bola direto para o Henrique Marques, para saber como é que está lá. Já tem gente lá se aquecendo, antes tem o jogo dos artistas, e depois sim o jogo das estrelas com o nosso Zico. O solzinho deve estar fritando, a gente vai todo mundo lá fritar um ovo no asfalto daqui a pouco. Bom, já já a gente está aí, eu passo a bola direto para o nosso Henrique Marques. Henrique, comanda daí e aguarda que a gente está chegando.